Hoje eu te entrego o meu coração E das poesias, versos e canções Eu peço minha vida e quero te entregar Você tem um jeitinho especial de ser Faz muito carinho e me faz sonhar Me leva ao paraíso e me faz pensar E você é meu primeiro e único amor Teu corpo me seduz com seu calor Pega em teus braços e me faz sonhar Só você me faz sentir o que eu nunca senti Me faz viver o que eu nunca vivi O beijo é tão gostoso e me faz pensar Como será a minha vida um dia sem você Não ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será a minha vida um dia sem você Não ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Meu amor Essa música aqui especialmente ao Francisco Hoje eu te entrego o meu coração Fim das poesias, versos e canções Peço minha vida e quero te entregar Você tem um jeitinho especial de ser Dá muito carinho e me faz sonhar Me leva ao paraíso e me faz pensar E você é meu primeiro e único amor Teu corpo me seduz com seu calor Me pega em teus braços e me faz sonhar Só você me faz sentir o que eu nunca senti Me faz viver o que eu nunca vivi Me beija tão gostoso e me faz pensar Como será a minha vida um dia sem você Não ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Como será a minha vida um dia sem você Não ter você comigo no amanhecer Confesso que te amo e não dá pra negar Meu amor Confesso que te amo e não dá pra negar